oi galera do minibug bora aqui começar vamos para hoje é o parque aquático vamos aqui botar o ticket para entrar ver ali vem botar o ticket esqueceu é botar o ticket aqui é lógico gente tem que entrar de graça vamos aqui pegar uma camisa aqui não é o biquíni aí eu também vou botar um shortinho de de praia de de piscina né aqui não gostei desse eu vou trocar deixa eu ver aqui pessoal qual a bermudinha que vocês acham boa que acontece aqui é ser do bob esponja né para que vocês usaram eu peguei essa de sereia eita bonito hein gostei dessa preta com branca hein ficou muito bonito na belinha a lua também ficou muito bonita vamos aqui tirar uma foto galera chega aqui para foto mas após para foto e pessoal faz após para foto e isso olha a foto aí gostei da foto vamos aqui vamos primeiro nesse ice world que é o frio gente é mais assim né parque aquático tal é bom um friozinho aqui no sol né vamos aqui nesse do ice world para ver o como é esse primeiro é muito alto a novela com medo até de de parque aquático e belinha também vai ter medo até de parque aquático é muito alto não acho muito alto não isso ainda é baixo como assim vai ter mais alto que isso vai ter mais alto se tem bem mais essa aí só tem para duas pessoas só aí eu vou na boia para eu vou deixar a belinha aí no meu lugar vai belinha vai belinha isso belinha vai você tá daqui vocês vão na boia vamos embora cadê você aí vocês estão passando o seu limite também pessoal calma aí a gente não consegue controlar a boia aí nessa quarentena só dá pra ir no parque aquático assim né se for no no roblox esqueci mas eu tô com vontade de ir no parque aquático pessoal em belinha uma piscininha belinha ama piscina comenta aí quem gosta de piscina galera comenta aí quem gosta de parque aquático vocês preferem parque aquático ou é parte de brinquedos diversões belinha qual tu prefere belinha a belinha tá indecisa vamos tomar o sorvete aqui pessoal sorvete é ótimo e sorvete belinha gosta também gosta do sorvete em lua adoro vou fazer aqui o meu você pode escolher o sabor que quer né isso essa máquina aqui é uma máquina dos sonhos na verdade é nem de sorvete porque você pode escolher qual sorvete você quiser galera vai escolher aqui o meu vamos lá pessoal eu escolhi de escolher eu escolhi eu escolhi de escolhe de menta qual foi o teu belinha chocolate o teu lua de uva cada um escolheu um sabão e eu coloquei dá pra colocar um recheio é um recheiozinho escolheu morando o recheio vamos ver como vai sair a sair do meu em e ele sai ali que depois vira o sorvete engraçado eu vou pegar aqui o sorvete eu já saiu nossa deu vontade de passar de verdade eu brindava brindar e cá vem cá vem cá vamos brindar o sorvete e eu avançava agora deixa eu botar certinho aqui foi aí vai vai vou comer vou comer aí tá gostoso esse sorvete tá gostoso aí qual vocês mais gostaram coloca nos comentários é botão comentário qual o sorvete ficou mais bonito e qual que vocês iriam gostar de comer né o de meta chocolate ou de uva é só vamos ver só brinquedo aqui ó muito irado aqui pessoal é muito alto não é isso é mais baixo do que o outro ela é muito alto muito alto o brinquedo é mais baixo do que o outro eu achei que tinha que subir na outra escada não é você baixar a belinha foi por dentro do brinquedo vamos encontrar com ela ela não pode subir pelo escorrega tem que ser uma peles cada mulher vem aqui do lado da gente tá linha a belinha veio do lado da gente vai 321 eu quero ver que vai chegar a primeira é que eu sou mais pesada acho que eu tô errada tu é irado hein esse foi irado mano gostei desse brinquedo aí gostou belinha que mais que tem pra gente ó vamos ver outra aqui vamos ver outra aqui esse parece ser bem grande bem legal vou esperar a belinha aqui vem belinha para esse aqui belinha tá lá embaixo todos cabelinho peraí 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 você é votar um grito ali pela velhinha tá ali é a escuta que você chegou vamos nesse nós trecho eu não vou ser a tabelinha isso aí eu pedi você quer dizer que a gente não acredita eu vou estar indo mais rápido tá indo mais tá melhor eu caí aí eu bagaceira eu peço eu caí tô sendo que você vai agora é que doideira não sei que ele está escorregando aqui sem boi você sair na frente também água tá levando aqui eu tô conseguindo subir mais água tá me puxando a velha tá lá na frente já não é assim também não subir vou descer levar o pessoal eu tô descendo aqui e eu não vou conseguir mais subir eu acho que ele vai e eu acho que ele vai e tá muito rápido esse brinquedo caramba aí minha bunda eu bati a bunda aqui pessoal eu tô indo de costa agora vamos de novo nele agora vamos certinho com a boi pessoal vamos certo com a boi eu em vez de liberar o brinquedo pessoal pediu trabalho sem querer errado vamos agora com a boi certinha agora eu acho que vai dar certo hein só esse brinquedo é pior que eu voltei a usar meu topete aí eu tô perto eu tenho vontade de fazer belinha esse teu fone é a prova d'água é não eu acho que queimou hein eu acho que esse teu fone queimou agora hein minha gente que brinquedo louco pessoal esse brinquedo é muito rápido muito irado cara eu queria ir não desse mesmo hein será que aqui no parque a 4 que eu dei recife tem eu acho que ele só para lutei em uma parte ao beat park é o melhor né é o melhor que da do Brasil já fui no do vídeo para quem comentar aí quem já foi quem já foi no parque a 4 eu já fui lá no beach parque eu fui no toboágua lá gigante é toboágua ou escorregador escorrega escorrega depende se for reto assim escorrega comentar aí pessoal você escorrega é toboágua qual o nome é quando é redondinho que a gente foi lá depois que a gente vai agora escorrega é quando ele não tem cobertura entendi a Belinha ficou lá vem Belinha vamos esperar a Belinha lua essa boia dá para nós todos hein acho que a gente vai acabar caindo de novo gente essa boa é muito grande essa boia aí é irada vamos sentar aqui não é melhor subir para esse lado não vai de costas aí eu pego outro não vamos sair vamos sair não agora vamos sair se não vai dar errada vamos sair vou liberar aqui o brinquedo para pedir outra boia pessoal porque aí já viu que dá errado duas boias pediam aqui embora eu ri bastante mas eu vou do lado da lua e vem belinha também do lado da lua aqui de coxa também acho que não dá muito certo de coxa não hein bolinha vai de coxa mesmo não vai se vai de lado de lado a ficou de frente que vai ficar o cara de coxa sou eu agora a ver errado meu plano esse brinquedo é o enterrado vai só que tá soltando fogo que barulho é esse é isso foi massa hein esse foi irado hein até que eu já perdi meu medo é com a boia não dá tanto medo né ó eu vou agora no no escorrega isso é escorrega né Lua esse é escorrega eu vou escorregando escorrega vem que eu venho aqui vem aqui Belinha vem aqui vem aquilo eu vou no escorrega maior do parque a quatro esse é o maior escorrega do parque a quatro assim a vida não azul é mais baixo Belinha olha como ele é grande ele tomando a escada o vermelho tá mais alto ele escorrega vou pelo escorrega que vai mais rápido aí tem que ir pulando vendo também vem para aquilo também eu tô indo mas não não pode nem aí tá que quase leva uma queda vem Lua não não vai vai ver se você se machucando que foi eu vou te ajudar a lei que não era para ir para o escorrega a vida sempre deu razão olha aí a lua levou uma queda nossa que queda festa a Belinha chegou aqui e acabou que a Belinha chegando primeiro hein vamos vamos nesses para o chefe o outro tomou café da manhã e eu acho que a Lu não tomou café da manhã acho que a gente chegou muito cedo para cá tá todo mundo com sono e a luta até com fome aí vamos embora vambora vambora e isso é irado é muito rápido e gigante a gente nem percebeu que caiu a lua até me passou aqui a Belinha veio correndo vamos para a festa e vamos fechar na piscina hein a gente eu acho que eu vou pular ali ó eu acho que eu vou pular ali ó eu acho que eu vou pular ali ó eu nem vi aí mas ela tá ajuda a nadar aí tem alguém aqui ó também na festa com a gente eu acho que eu vou pular ali ó eu acho que eu vou pular ali ó eu acho que eu vou pular ali em cima na piscina é trampolim né Beleza é lua é Belinha é trampolim nossa aqui em cima dá para ver a festa toda hein tá meio vazio essa festa é privada né festa é privada aí fechou fechamos um papo e quatro só pra ela não é não tá aqui Bel bora Belinha é papo e agora Ela já pulou, gente Ela já pulou? Sim, ela já pulou Vamos pular, hein? Vamos lá, uhul Já pulei mesmo dele, hein? Ah, meu bem, aqui Sério? E aí, comenta aí quem acha que a Lua é a mais desastrada de todas Ela já levou as três quedas Já escolheu errado Agora eu botei a clave na piscina E aí, velho Eu acho que ela até derrubou o sorvete Não tinha que ser nada pra ele Nossa, muito irá ver o sorvete Estou só usando carinha e se ligar Ela vai fechar agora, pessoal Dá pra fazer, né? Acabou, acabou a festa, pessoal Foi bom, enquanto não Vamos ver agora outro toboágua Aqui é o toboágua, né? Que é toboágua, que é redondo É Vamos ver aqui qual toboágua Oh, toboágua Eu disse, toboágua, pessoal Vamos aqui Tem cinco opções, hein? Esse cada um vai sozinho, né? Vamos no laranja Não, dá pra ir duas pessoas, ó Já sentei, uhul Eu ia dizer, vão ser duas, mas você já foi, então tá bom Do mesmo jeito Eu vou aqui sentadinho De novo Uhul Minha bunda já tá Minha bunda já tava acostumada mesmo Cara, eu travei Deixei de tentar sentar de novo Ah, eu tô travando, pessoal Vocês foram embora Tá até de cara ali, de corregador Me espera lá embaixo, pessoal Depois eu sou desastrado, olha aí É porque eu tô sem boia Agora vai, agora vai Na água aqui Uhul Nossa, irado, hein? Tá muito irado esse toboágua Eu tô indo capotando É que ele trava no final Tô indo de novo Caramba, é de LED Que massa É o toboágua de LED Será que é dos mochos LED? Não sei É só que faltava aparecer o mochos lá no toboágua No final o toboágua ele não tá te esperando mesmo Ah, então eu não vou descer tanto não Eu vou ficar aqui mesmo dentro Eu vou subir Vou, vou, vou Caramba, pessoal Vocês já estão lá embaixo esperando, né? Se você ir embora, demora muito Eu deixei correndo um pouquinho aqui Agora vai, agora vai Mais LEDs Uau, isso é radical Muito massa Cadê vocês? Ah, vocês estão lá na frente Me espera, pessoal Me espera, vamos pra outro Vamos pra outro Não vamos perder tempo Ei, mas o bonde não tem muita gente É que a gente não tá enfrentando fila, né? É, a gente não tá enfrentando o brinquedo que a gente quiser É isso, não enfrenta fila, pessoal Que o pior de parque aquático e de parque de diversões São as filas, com certeza É, com certeza Eu acho que as filas são muito ruins Vamos agora nesse aqui Eu acho que é o vulcão, ó No topo, água do vulcão Como é que misturar água com fogo, gente? Ah, eu não sei Eu acho que é só de brincadeira o fogo É tipo as luzes, né? Eu acho que é Vamos lá Vem, vem, pessoal Vem, vem Sobe aqui no topo Água do vulcão Confio e goza, gente Eu sempre tenho um Acho que eu vou cair Eu tô vendo você cair mesmo Agora eu entendi Mas é só pra que é muito desastrada É porque as escadas são muito finas Sim, essa boia dá pra muitas pessoas Dá pra 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pessoas Vamos, hein? Vou soltar a velinha Vem, 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 vem Cara, eu pensei que Eu também achei que a velinha fica Eu achei que a velinha ia ficar, gente Vamos do vulcão Esse é o do vulcão Vamos ver se é que vai ver o vulcão Será que vai passar fogo aqui, gente? Isso é mais lento, hein? Isso é mais lento Acho que é porque a boia é maior também, né? Vou na boia é muito grande Eu acho que ele fica mais lento Agora não, agora foi, ó Só foi falar Olha é do vulcão Agora é do vulcão, hein? Tomara que a boia não vira Não sei o que? É o amor de circo É verdade, né? É, parece uma tenda de circo, né, velhinha? Verdade, parece uma tenda de circo Vou colocar o meu sorvetinho Que tá tranquilo Ah, é melhor sair, pessoal Vamos embora Nossa, gente Você também não conversa mais aqui, hein? Eu comei agora o meu só Só comigo, meu, agora, velhinha Que tal a gente... Vamos ver agora o que é que a gente vai, pessoal Que tal uma tirolesa? Quem sabe o que é uma tirolesa? Eu sei Eu acho bem perigoso O que é uma tirolesa, então? É que vai naquelas... É uma corda Que fica bem alto E vai na cadeira Lá no alto Agora isso é o mais Mais emocionante, eu acho Gente, ela adora a tirolesa Sério? Alto desse jeito, velho Não tem medo? Acho que a Lua vai ter medo Acho que ela vai ter coragem de descer, não, hein? Eu acho que a Lua... Comenta que acho que a Lua vai ter coragem Eu não quero ser a primeira, hein? Eu não quero ser a primeira Vamos descer na tirolesa, pessoal, agora Eu vou na frente e vou esperar vocês lá embaixo, tá certo? Tá bom Olha a altura que é, pessoal Ai, você vai ser perigoso e me avisa Eu vou dizer que não é, né? Mesmo se for Caramba, pessoal, dá pra ver o parque a quatro tudo daqui, ó Radical 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 Vou esperar vocês aqui embaixo Foi tranquilo? Foi de boa Então eu vou agora Vem, vem, vem Olha a Lua Ai, a Lua foi corajosa, hein? Vamos esperar a Belinha agora Aqui na frente da selva A Belinha veio Uhul Boa Belinha, tá? Show de bola A Lua também Foi muito corajosa, hein, pessoal? Então acho que é isso a gente já foi vários tem muitos brinquedos eu vou colocar na descrição e pessoal se quiserem jogar muito divertido com certeza é o melhor parque aquático do roblox e eu vou botar aí para vocês jogarem com todo mundo como você me chama vamos fazer aqui fica aqui peraí calcinha a fotinha de novo muito irá falar comenta aí pessoal dá muito like se inscreve no canal né se inscreve no canal e parece vai ter agora o belinha games também né vai novidade vai ter uma novidade o belinha pessoal chegando com esse belinha games muito massa então comenta muito pessoal dá muito like para ajudar aí comenta que gostou foi e aí e aí e aí e aí e aí